Eu cheguei em 2017 no Espaço Humanidade, muito deprimida, sem sentido na vida. O que eu posso falar é que existe a Juliana Buzini antes do curso de psicanálise e a Juliana Buzini depois do curso de psicanálise. Fui tendo muito autoconhecimento, muita ressignificação de crenças, fui tendo mais habilidade na minha vida para lidar com as emoções. Não é para o outro, é para si. É um curso de autoconhecimento, de uma generosidade consigo mesmo, assim, incrível. É um curso realmente transformador, transformador de vida. Através dele a gente tem a possibilidade de nos ressignificarmos. Entrou no fluxo, você não faz mais nada. É como se eu tivesse entrado num barquinho, na correnteza certa que vai te levar para o lugar que você quer. É muito difícil a gente poder falar desse curso sem sorrir. Hoje eu sou psicanalista, espiritualista, trabalho com isso, é minha principal fonte de renda e é a minha grande paixão. Muito obrigada por ter mudado completamente a minha visão de vida e ter me auxiliado a ser um ser humano melhor.